A Prefeitura continua trabalhando e realizando grandes investimentos em Matão. Em breve, serão inauguradas importantes obras. Na região São José, Vila Jandira, uma ponte sobre o Córrego do Cortume, o Ginásio Poliesportivo do bairro Bom Jesus, a nova sede da Siretran e da Delegacia de Defesa da Mulher, o PSF do Residencial Nova Cidade e a Rotatória da Vila Maria. Prefeitura de Matão, um governo para todos. O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Plantão policial bastante tranquilo, não tivemos nenhuma ocorrência, nenhum fato do setor criminal, somente acidentes de trânsito, no caso, ocorrências de trânsito, que foram três acidentes sem vítima e um acidente com vítima. Esse acidente com vítima aconteceu ontem por volta das 6h45 da tarde, na esquina da Avenida Campos Salles, com a Rua São Lourenço, no centro de Matão. Nessa ocorrência, o Fábio Araújo declarou que transitava com um veículo, uma motocicleta, por uma das vias, pela Rua São Lourenço, no sentido centro São José, e no cruzamento com a Campos Salles, um veículo, no caso um Volkswagen Gol, não teria respeitado a sinalização de pare, foi então que aconteceu o acidente. Felizmente, nada de mais grave aconteceu, o motociclista foi conduzido ao pronto-socorro, recebendo os devidos cuidados e o boletim de ocorrência foi registrado. Alexandre Pompeu, por boletim informativo de Jornal Processo.